Olá pessoal, hoje eu estarei falando sobre como adaptar suculentas ao tempo. Como eu faço essa adaptação para que elas fiquem resistentes, bonitas e saudáveis. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e Suas Suculentas. E aqui gente, no meu jardim, elas estão por toda parte. Muitas, mas muitas suculentas cultivadas no tempo. E qual é o segredo de cultivar suculentas ao tempo? Essa foi a pergunta que eu me fiz por muito tempo. Qual seria o segredo? O que fazer para que elas fiquem bonitas, saudáveis, para que elas não melem, para que elas não queimem? Se a gente cultiva em um local de céu aberto, sem proteção nenhuma, elas vão pegar muita chuva e elas vão pegar muito sol. Então, hoje gente, eu vou estar revelando os segredos, vou estar conversando com vocês. Tudo que eu faço aqui no meu jardim, para que eu possa cultivar essas lindezas diretamente no tempo. Assim como vocês estão vendo, sem sombrite e sem cobertura nenhuma. O primeiro segredo, gente, esse é um dos fatores mais importantes quando você vai cultivar suculentas ao tempo. É o período que você faz a adaptação delas, tá? Não é qualquer período do ano que vai dar certo. Não é de qualquer forma que vai dar certo. Existem, sim, alguns fatores que contribuem para que elas se adaptem com mais facilidade e que elas fiquem bonitas e para que a gente não perca as espécies. E um dos períodos favoráveis para essa adaptação, gente, é justamente agora no outono. No outono e no inverno, né? No início da primavera também, a gente consegue fazer sem dor de cabeça, sem ter mais preocupações. A gente consegue fazer nas outras estações, como no verão? Até consegue. Mas vai depender muito, gente, do ano, do clima. O clima, ele influencia muito no desenvolvimento, no crescimento e principalmente na adaptação das suculentas. Você fazer a adaptação delas no período em que o sol está mais ameno, não está tão forte, você vai ter muito mais sucesso. Agora é um período do ano, gente, que eu faço a adaptação delas e simplesmente eu as corto, coloco no vaso e elas ficam diretamente no tempo. Eu não espero nem enraizar para vocês verem como é fácil ou como é mais tranquilo, né? Fazer essa adaptação no outono. Aqui eu tenho três arranjos que eu fiz o corte e fiz o plantio e trouxe diretamente para o tempo. Tenho esse arranjo ali no cisne, que são fantômes, e esse outro arranjo aqui. Então, eu tenho várias espécies. Tenho suculentas de sombra, de sol pleno, suculentas que ficam mais coloridas, suculentas mais verdinhas. Tenho suculentas maiores que já estavam adaptadas ao tempo. Tenho suculentas que estavam a meia sombra, que eu trouxe para cá. Mas a maioria, gente, elas estão sem raízes, tá? Eu só, deixa eu ver aqui, mostrar para vocês aqui, ó. Eu só encaixei, ó, sem raiz nenhuma, tá? Eu só encaixei aqui no substrato e aqui ela vai soltar a raiz. Mas, para fazer esse processo, eu fiz uma pesquisa. Uma pesquisa onde, gente? Na previsão do tempo. Eu fui lá pesquisar e ver se nesses próximos dias, que eu coloquei esse arranjo aqui, haveria previsão de muita chuva. Então, assim, né? Eu vi que nós vamos ter duas semanas que vão ser bem secas. Vão ter dias nublados. Vão ter dias de sol, mas não vai chover. Então, por isso que eu trouxe elas para cá. Se não fosse assim, o que eu faria? Eu fazia um enraizamento dela em local coberto, a meia sombra, e depois traria aqui para o tempo, tá? Eu só estou fazendo dessa forma, como eu falei para vocês. Porque nós vamos ter duas semanas que praticamente não vai chover. Ah, poderia dar uma chuvinha? Até poderia. Uma chuva é rápida. Não assim chover dois, três dias com muita chuva. Uma previsão de chuva muito volumosa, tá bom? Deixa eu explicar bem para que vocês entendam, para depois não haver confusão. Então, assim, duas semanas é o tempo mais ou menos exato, gente, delas estarem soltando raízes. Claro, lá no inverno isso vai demorar um pouco mais. Então, eu sempre recomendo vocês fazerem isso no início do outono. Aonde elas estão mais ativas, aonde elas vão soltar as raízes mais rápido. Outro segredo, gente, é o tipo de vaso que você vai cultivar as suas suculentas ao tempo. Você vai verificar qual é o tipo de clima que você tem, se é um clima mais úmido, chuvoso, os dias são mais nublados, ou se é um tempo onde é muito sol, seco, pouca chuva. Então, você vai ter que sim verificar esse tipo de clima, né? Qual é o tipo de clima que predomina na sua região. Aí você vai fazer a escolha do seu vaso. Os vasos de barro, gente, é recomendado para os climas mais úmidos, onde chove muito, pois eles absorvem rapidamente a umidade do vaso, fazendo com que o substrato seque mais rápido. Outros tipos de vaso, como o de plástico, o de lata, eu recomendo para lugares, gente, aonde o clima é mais seco, onde tem mais sol e o substrato seca mais rápido. Ah, mas Ruth, você tem muitos vasos de plástico e você também tem muitas latas. E agora, o que você me diz? Então, gente, o meu cultivo em vasos de plástico e em vasos de lata aqui no sítio, como aqui o meu clima é muito úmido e chuvoso, o que é que eu faço? Eu faço, gente, drenagem. Então, todas as minhas latas, sendo elas maiores, sendo elas pequenas, tá? Ó, aqui a latinha de milho, como as latas maiores ali, elas têm uma drenagem bem grossa. O que é drenagem? É o material que a gente coloca no fundo da lata, né? Então, o que eu uso? Qual é o material que eu uso? Eu uso ou o carvão picado, perlita expandida, né? Ou argila expandida, melhor dizendo. Ou pode ser pedrinhas também, esse tipo de pedrinha aqui, gente, ó, brita. Também você pode usar, se você não ter, tá? E também nós temos o isopor picado, que deixa o vaso mais leve. Principalmente nesses vasos maiores, gente, eu uso o isopor picado, tá? Então, pelo menos meia lata, ó, aqui ó, não tá o meu dedo aqui, ó. Pode colocar, não tem problema. Se o seu clima for um clima bem úmido e chuvoso, tá? Então, daqui pra cima é o meu substrato. E como é esse substrato? Qual é o tipo de substrato que eu vou cultivar com suculentas no tempo? É um substrato puro, né? Um substrato mais denso? É um substrato mais, como eu posso dizer, cheio de matéria orgânica? Não, gente. Aquele substrato que você usa ou que você compra de jardim, né? Que a gente usa em jardim, que a gente usa em horta. Ou até mesmo aquele substrato que você tem aí na sua casa, que você tira da sua horta, misturar ele puro, né? Colocar ele puro, na verdade, dentro dos vasos, eu não faço. Se tem pessoas que cultivam dessa forma e tem dado certo, beleza. Continue cultivando, continue fazendo do seu jeito, né? Vá fazendo como está dando certo. Mas eu tenho muitas pessoas que fazem dessa forma e não está dando certo. E para mim, aqui no meu cultivo, também não dá certo. Eu tenho um clima muito úmido, ele é muito chuvoso. Agora, no inverno, que a gente tem uma pausa que não chove tanto, mas a primavera, o verão e o início do outono, para nós aqui no sul, é chuva demais. Vocês sabem, né? Vocês acompanham os noticiários que essa época do ano, a gente sempre tem previsão de enchentes para cá. Então, imagina, enchente remete ao quê? A muita chuva. Meus vasos que eu cultivo, as minhas suculentas em latas, tanto faz no vaso de barro, em vaso de plástico, todos eu faço uma mistura com bastante drenagem. E esse substrato, ele sempre é muito leve, tá? É pouca matéria orgânica. O que eu faço é uma mistura maior do carvão picado, da perlita e da casca de arroz carbonizada. Isso faz com que o substrato fique bem leve, bem drenante. Quando chova, a água entra e escorra rápido e ele seque rápido. E como ele já tem uma drenagem bem grossa, né? Como eu falei para vocês, bem alta, é pouco substrato. Então, esse substrato, ele seca rápido. Agora, no inverno, gente, o substrato, ele demora muito a secar. Os nossos dias são mais curtos, amanhece mais tarde e anoitece mais cedo. Aqui no sítio, o sol, ele sai lá naquela montanha lá, gente, em torno de oito e meia da manhã. E chegando aí pelas três e meia da tarde, já está sombreado novamente. Então, é muito tempo de sombra. Está claro, mas é sombra. O sol mesmo, ele bate poucas horas. Então, a gente tem que ajudar as nossas suculentas a ficarem lindas e não apodrecerem se, de repente, der uma época de muita chuva. Então, um substrato bem drenante, ele é fundamental para você que quer cultivar as suculentas no tempo. Outra dica, gente, para quem quer cultivar suculentas no tempo, bem, assim, ó, fundamental, é a organização que você faz no seu jardim. Exemplo, aqui eu tenho esses dois meus painéis de latinhas, né? Deixa um pouquinho mais aqui para trás para mostrar melhor para vocês. Então, gente, isso aqui não é só estética. Isso aqui também é uma estratégia. Como assim, estratégia, Ruth? Os vasos, eles estão suspensos e, se vocês verem, eles têm um distanciamento entre um e o outro. Esse distanciamento é de propósito, gente. Tanto faz aqui no painel, quanto nas bancadas ou no chão. Esse distanciamento, gente, é para que o ar, né, ele circule ao redor dos vasos, fazendo com que esse substrato seque mais rápido. Tanto o ar, quanto a ventilação, né, um local bem ventilado. Eu sempre falo, tanto cultivar suculentas em local coberto, quanto no tempo, um local que seja mais arejado, que tenha bastante ventilação. Isso faz com que as suculentas sequem mais rápido. E outra coisa, fungos, gente, gostam de locais abafados. Então, quanto mais abafado o local onde você cultivar a sua suculenta, mais ela vai fungar, mais ela vai ficar doente. Então, uma dica importante para você que vai cultivar no tempo, ainda mais se o local for muito úmido, é esse distanciamento de um vaso do outro, tá? Não juntar muito. Eu vejo muito vídeo, gente, principalmente quem cultiva as gibifloras, né? Elas são muito juntinhas. Elas ficam muito umas juntas das outras. A minha bancada aqui, ela tá cheia demais. Ela deveria ter menos vasos, mais distanciamento, né? Por quê? Se uma planta fica doente, ela tá muito juntinha uma da outra, o que vai acontecer? A doença, esse fungo, né, que tá aqui nessa plantinha, vai passar lógico, ó. Vai passar lógico, rápido pra cá. E eu vejo muito isso, né? As plantinhas muito assim, ó, muito juntinhas. Então, o importante é você fazer um distanciamento entre uma e outra. Como eu falei, né? Aqui poderia até ser um distanciamento até maior, né? A minha bancada tá cheia demais. Tem plantas demais aqui. Mas, como eu conheço, né? Já tô cultivando aqui há algum tempo. E eu conheço, né? O meu cultivo. E eu sei que dessa forma aqui deu certo, então eu me arrisco a colocá-las um pouquinho mais juntas da outra. Mas, se fosse um cultivo ou um clima de muitas plantas fungando, principalmente em locais muito quentes e abafados, gente, local muito quente e abafado, quanto mais você poder dar um distanciamento de uma planta da outra, melhor, tá? Fazendo assim, você vai ver que você vai ter mais sucesso no cultivo. Elas vão ficar mais saudáveis. Não que as plantas não vão adoecer, mas elas não vão passar essa doença muito fácil uma pra outra. Vai dar tempo pra você observar e ver que ela precisa ser tratada. Porque quando a planta é muito juntinha uma com a outra, muitas das vezes, quando a gente vê, o fungo já passou pra toda a coleção. E aí, infelizmente, a gente tem que amargar o prejuízo. E, Ruth, quais são as espécies que eu posso cultivar no tempo? Gente, eu recomendo, se você for iniciar, se você nunca cultivou, comece com as suculentas de fácil cultivo, tá? Eu tenho vários vídeos aqui de suculentas de fácil cultivo, tá? Então, comece com elas. Assim, você, na verdade, a gente tem que aprender junto com elas. Não são elas que têm que se adaptar ao tempo, mas a gente aprender a cultivá-las. É porque fomos nós. Gente, a gente tem que entender que não é a suculenta, mas somos nós que vamos dar condições pra que elas sejam cultivadas no tempo. Eu tenho, então, muitas equevérias, eu tenho graptovérias, eu tenho calanques, eu tenho cedevérias. Então, eu tenho várias espécies que eu cultivo no tempo. Algumas, gente, eu cultivo somente no outono e inverno. E outras, eu retiro, né? Eu retirando na primavera e verão, porque é muito quente e muito sol, tá? Então, mas isso tudo é tema pra outros vídeos. E eu tenho vários vídeos sempre falando sobre esse assunto aqui no meu canal, tá? Então, quais são as espécies? Se você fazer uma boa adaptação dessas suculentas, você já tem experiência com suculentas de fácil cultivo, você pode cultivar todas. Eu tenho, eu sigo pessoas aqui no YouTube, pessoas no Instagram, a Márcia, né? Por exemplo, eu posso citar a Márcia, aonde o cultivo dela é totalmente ao tempo. Assim, sem nada, né? Sem sombrite, sem nenhum plástico transparente, nada. Ela cultiva toda, gente. Todas as plantinhas, sendo raras, sendo de fácil cultivo, sendo de difícil cultivo, todas elas cultivam. Tá? Então, todas podem ser cultivadas, só que nem todas você vai cultivar da mesma forma. Aí vem, gente, aquela dica de cultivar em vasos menores. Suculentas de fácil cultivo, a gente vai cultivar em arranjos, em vasos de qualquer tipo. Elas vão se adaptar em qualquer vaso, gente. Não interessa o tipo de vaso. Elas vão ser cultivadas. As aquelas que são mais mimosas, que tem assim, né? O pulo do gato, que tem os segredinhos para que dê certo, eu recomendo, gente, em vasos pequenos. Assim, ó. Quanto menor o vaso, mais sucesso vai ter com essas suculentas mais sensíveis. Por exemplo, aqui eu tenho um Graptopetalum Purple Daylight. A Purple Daylight eu trouxe agora para o tempo e estou cultivando ela, ó, em vaso pequeno. Suculentas com folhas bem gordinhas, gente, eu cultivo em vasos bem pequenos também, tá? E de preferência, vasos de barro. Ah, você também pode cultivar, gente, em latas, tá? As latas de milho também são ótimas para suculentas de folhas bem gorduchas. Porque a gente sabe que essas suculentas, aqui eu tenho uma morro, tá? Elas preferem pouca água, né? Elas não precisam de tantas regas. Então, principalmente agora no inverno, né? Onde o substrato, ele demora um pouco mais a secar. Então, é importante essa dica, gente. Se você quiser cultivar suculentas de folhas mais gordinhas no tempo, cultive em vasos menores e com uma drenagem bem grossa, tá? Ó, aqui eu tenho outras. Outra dica também, gente, essas suculentas de folhinhas mais gordinhas, como eu tenho aqui esse arranjo, onde eu tenho corvos, onde eu tenho o Graptopetalum Snow White, Ah, ó, eu tenho a corvos isso e deixa eu ver aqui, eu tenho também a Lavander. Essa aqui atrás é a Lavander, gente. Opa, aqui atrás, ó, é a Lavander. Mas ela não ficou variegata, né? Que coisa. Essa aqui, ó, é uma Lavander. A Lavander, ela fica variegata. Ela é a variegata da Supreme. Ah, mas infelizmente não está variegata, né? Então, essas suculentas de folhinhas mais gordinhas, eu também, o que eu faço, gente, é fazer arranjos em vaso de barro, aonde a gente sabe que como tem bastante plantinhas dentro, elas vão absorver a umidade desse vaso mais rápido, né? São mais plantas retirando nutrientes do substrato. Isso faz com que o solo, né? O substrato, ele seque mais rápido, tá? Aqui deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês esse carrinho que ele está, assim. Gente, ele está muito bonito. Olha que coisa linda. Então, meus amados, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sempre trazendo dicas de como eu faço o meu cultivo aqui, como é o meu cultivo, como, né, a gente faz a adaptação delas no tempo. Olha que coisa linda essa aurícula, gente. Olha a cor. Isso, gente, é inverno. Isso, gente, é frio. Ah, coisa linda. Então, eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.